Guilherme, o gás acabou. E agora? Bora? Me dá o dinheiro aí pra eu comprar. Como assim que o gás acabou, Milena? O gás acabou, meu filho. Eu fui fazer comida no toxinino, não. Não tô entendendo você. O gás acabou. Você tem certeza que o gás acabou? Foi. Vou te perguntar mais uma vez. Você tem certeza que o gás acabou? Aqui é encanado o gás. Não tem bujão de gás. Eu tô me atrapalhando com minha outra família. O que, rapaz? Com sua outra o quê, Milena? Com sua outra o quê? Eu pensei alto. Nada. Com sua outra o quê? É por isso que só fica três dias aqui em casa, né? E diz que vai ficar na casa da sua avó, né? Pra cuidar dela. É, Guilherme. Eu tô com outra família. Hoje você não vai aceitar, eu tenho que mentir, né? E por que você tá com duas famílias, Milena? Porque eu te traí, Guilherme. Eu te traí, tive outra filha. É o quê, rapaz? Ai, agora eu tenho outra família também. Você é maluca, Milena? Você tem noção do que você tá falando? Tem.